Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%, hein? É o seguinte, mano. Finalmente chegou as últimas peças do PC aqui, tá? Que era a placa de vídeo e a última memória que eu tinha falado pra vocês, né? Do nosso projeto Napalm, que é a montagem do PC de última geração. Não é de última não, mas tá valendo, tá? É o seguinte, ó. O negócio tá muito lindo, velho. E antes de mais nada, eu quero agradecer demais vocês, tá? Que têm acompanhado a gente nessa jornada. Inclusive, mano, cês são a ferramenta crucial pro avanço do canal, por toda essa evolução, por todo esse crescimento, tá, galera? Desde o princípio, tá? Então se eu tenho esse PC aqui, mano, é graças a vocês, beleza? Enfim, eu espero muito que cês tenham gostado. Tem uma parte no vídeo que ela tá com o áudio meio comprimido, tá? É porque eu pus o dedo ali no microfone do celular, mas fica tranquilo que dá pra ouvir perfeitamente. Logo depois o áudio volta ao normal, beleza? Tamo junto e espero que cês gostem. Valeu! Beleza, galera? É o seguinte, ó. Esse é o setupzinho com uma visão mais ampla, tá? Pra vocês terem uma noção. Ali tem a cadeirinha gamer ali, tá meio surradinha, mas tá bom. Salvando demais. É o seguinte, ó. Vamos começar aqui falando rapidão desse microfone aqui, que é um Turtle Beach X12. Microfone muito bom. Tá meio surradinho, né, velho? E surradinho. O Jack disponibilizou isso pra nós e tem ajudado nós demais no canal, tá? No caso desse braço articulado aqui, na verdade, braço articulado que é barato, viu, galera? 50 conto, cê compra um no Mercado Livre, tá? Me ajudou demais. Inclusive, o que eu uso desde o início é de fazer vídeo assim no YouTube, tá? O primeiro braço articulado que eu tive foi esse e eu tô com ele até hoje, beleza? Aqui, ó, temos o microfone HyperX. É um microfone excelente, mano. Muito bom mesmo, tá? Tem uma regulagem aqui de volume aqui prática. Tem até um botãozinho aqui da hora também que cê encosta aqui e apaga, ó. Ele já fica mudo, né? Tá acendo aqui e já volta ao normal. Bem da hora demais. É o seguinte, a gente tem aqui o tecladinho Corsair. Que é um teclado muito bom também. Tá vendo as luzes dele que da hora? O sim dá pra vocês verem mais da hora, tá vendo? A luz dele, o ledzinho dele, ele não é RGB, ele é só vermelho. O led dele, cê controla pelo aplicativo da Corsair, muito bom também. Tem um botãozinho aqui, ó, que cê controla a intensidade da luz. Que é mais fraquinho, médio e mais forte. No caso do mouse, esse mouse aqui foi o que a Naju me disponibilizou aquela vez. Cês lembram, né? Eu até postei aqui no canal, no G403 Hero. Que, nossa, que mouse, hein? Ajuda demais, velho. Demais da conta. É o seguinte, monitores. É um Samsung. Samsung aqui é um 24 polegadas Full HD, tá? Ele é aquele C310. Show de bola. Mas ele é um TV também, tá, galera? Um monitorzinho. Não é um monitor gamer, tá? Mas é um monitor que ajuda demais. É Full HD, né? Principalmente, 60 frames. Aqui eu tenho a camerazinha aqui, ó. É a Logitech 922 Pro. Ela é Full HD também. É uma câmera boa. Mas não é aquela câmera especialista pra você deixar o negócio impecável, tá? Mas é uma câmera que oferece uma qualidade excelente, tá? Beleza, galera. Agora é hora da gente falar do gabinetão. O gabinetão monstruoso. Inclusive, tem até um HD externo aqui, ó. É 2 terabytes. E, nossa, fortalece, hein? Meus amigos. Mas é aquilo, né, mano? Você não vai ter, tipo assim, uma velocidade tão boa na hora de tela de carregamento como se você instalasse num SSD os jogos, tá? Isso aqui é mais pra mim guardar arquivo, renderização, projeto pronto já. Então, isso ajuda muito na hora de organizar as coisas. Aqui, ó, esses coolers aqui, ó, na frente, são todos Aerocool, tá? Eles não são aqueles, se eu não me engano, PW40, que é aqueles coolers que você liga direto na placa amanhã e fica mais aceleradão. Isso aqui é um cooler mais basiquinho, mas aqui é aberto, ó, que refrigera bem. Tá até muito bem refrigerado aqui, ó. Ali dentro a gente tem um outro cooler Aerocool que é o base. É o que vem no gabinete. Aqui a gente tem a bomba Deepcool, que faz parte do watercooler ali também. Tem um radiadorzinho lá em cima. Dois coolers ali também da Deepcool, que ajuda absurdamente na refrigeração. O processador que eu tô usando é o que eu tinha feito unboxing pra vocês lá no Instagram. Galera, quem não me segue no Instagram, vai lá e me segue, tá? Porque eu posto muita coisa lá que eu, né, provavelmente não vou postar aqui. Aqui a gente tem a placona de vídeo, a cabulosa, né, que eu tinha falado já que eu ia pegar ela. Essa placa de vídeo aqui, ela é uma RTX, ela é 3070. Ela é a Asus ROG Strix, placa de vídeo que, nossa, vou te falar, hein, excelente. Muito boa mesmo. Aqui, ó, a gente usa duas memórias, que é DDR4, 16 GB cada uma, tá? Ela é de 3,200 MHz. Da Corsair, ela tem RGB, é sensacional. A placa-mãe ali, aquela Tough Gaming linda que eu tinha falado pra vocês. É, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ali dentro, ali escondidinho ali, ó, tá o SSD, o M2. O A2000 SSD bom também, né? Não é um SSD monstruoso, mas é um SSD que ajuda bastante, ele é de 250 GB. É, esse gabinete aqui, eu acho ele muito bonito, velho. Em cima aqui, ó, ele tem umas duas USB 3.0. Aqui, ó, essa manta que você tira, você tem acesso aqui ao radiadorzinho aqui, os cooler. É, muito bom também. Gosto demais disso aqui, ajuda na refrigeração. Mas é isso, tá, galera? Basicamente, mano, o setup é esse, certo? O que eu tinha falado pra vocês da cadeirinha, ela tá meio assurradinha, meio boladona, mas tá bom. Tá ajudando bastante ainda. E é isso, esse é o setup pra gente poder aproveitar. Só pra se ter uma ideia, esse setup aqui, ele tá, assim, eu fiz ele preparado pra segurar jogos como Cyberpunk, jogos de lançamento que vai vir pra outras gerações aí de consoles, né? Específico pra nova. Mas isso aqui é mais pra gente trazer conteúdo pra Cyberpunk mesmo, entre outros lançamentos, beleza? Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês achou do setupzão novo aí, beleza? Tamo junto, grande abraço, valeu!